Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje eu vim falar dos 20 animes que todo mundo já assistiu. E como sempre, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas citar o nome dos animes. Começando por Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors, Fly, O Pequeno Guerreiro, Mega Man, Street Fighter 2. Inuyasha, Samurai X, Guerreiras Mágicas de Heard, Akira, El Hazard, Tenshimuyo, Beyblade, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! e Capitã Tsubasa. Bom pessoal, essa foi a lista que eu separei para vocês. Se vocês quiserem uma segunda parte, é só comentar aqui embaixo. Antes de sair do vídeo, deixem o like que ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Agora eu vou nessa, fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.